Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? Olha o cabelão, olha o desafio que temos hoje. Mais um vídeo pra vocês, tá? De progressiva. E hoje, nesse cabelo crespo, tá? Tem mais ou menos um ano, ela não dá nada no cabelo. E resolveu fazer uma progressiva, né? Então, a gente começou aí, eu já lavei o cabelo dela com shampoo anti-resíduo. Eu lavei duas vezes, tá? Esse cabelo. E comecei o processo aí de secagem. Realmente, isso aí, gente, é o cabelo dela, tá? Não é porque eu sequei e baguncei, não. Até deu um pouco de trabalho de lavar no lavatório, por ele ser bem cheio e bem crespo, né? Então, aí eu comecei a secar e dessa vez eu sequei esse cabelo mais ou menos uns 100%. Sequei totalmente esse cabelo. E eu escolhi usar a progressiva hoje da H2O, a Bio H2O da Max Cosméticos. Por quê? Porque eu tenho um resultado melhor com essa progressiva em cabelos crespos, cabelos mais resistentes do que as outras progressivas que eu tenho aqui em casa, tá? Então, por isso a escolha. Então, aí eu fui secando o cabelo dela, né? Com a ajuda aí do secador. Deu um pouco de trabalho, porque como eu já falei a vocês e vocês estão vendo aí, é um cabelo bem crespo. Então, deu um trabalho, tá? Ela me enganou. Na foto ela me enganou. Quando eu chego aqui foi que eu vi como era o cabelo. Mas vamos lá prosseguir aí com a nossa progressiva. Aí eu já tinha secado, já tinha desembaraçado. Comecei a aplicação do produto. E eu passei respeitando um centímetro da raiz, pra não causar escamação futura, né? Fui passando e foi a aplicação de cabelo todo. Bom, meninas, a progressiva ou alinhamento térmico Bio H2O da Max Cosméticos. Ela alinha os fios extremamente difíceis, hidrata e proporciona brilho intenso, tá? Alinhamento térmico Bio H2O é enriquecido por componentes e ativos nobres que restaram os fios extremamente danificados, inclusive os étnicos. Sua composição é composta por um brand de ácidos e nutrientes que proporciona reposição, proteica, força, maciez, resistência, condicionamento profundo, resgata a elasticidade natural dos fios, proteção da fibra capilar, brilho, selamento de cutículas, proteção de cor, certo? Que é esse nosso aqui, Bio H2O. Como eu falei a vocês, eu gosto muito de trabalhar com ela em relação a cabelos resistentes, porque ela me dá um alisamento bem maior, tá? Então aí eu fui aplicando com o pincel e passando o pente pra poder esticar esse cabelo, passar todo o produto nos fios. Depois disso, eu deixei uma hora o produto agir no cabelo. Mas pede pra ficar de 40 minutos a 1 hora, dependendo aí da estrutura do cabelo. Em seguida, eu vou tirar esse produto. No máximo aí, eu retirei uns 70%. Gente, eu só fui mesmo enxugar o ponto que eu tirasse toda aquela parte branca que tava, né? Porque como se trata de um cabelo bem resistente, eu não quis retirar todo o produto, certo? E aí eu comecei a etapa de escovação. Então, eu desembaracei, separei o cabelo. Você já viu que a estrutura já mudou um pouco, né? Desembaracei o cabelo e começamos aí a secagem. A secagem nesse cabelo, realmente, eu tive que trabalhar mais com a escova, conseguir alinhar aí esse cabelo bem pra depois vir com a prancha. Diferente dos outros cabelos que eu faço, né? Que, geralmente, quando eu faço progressivo em outros cabelos, em outros tipos de cabelos, eu só seco na escova, uma secagem normal e venho com a prancha. Mas esse aí, não. Esse aí, realmente, eu tive que trabalhar na escova pra ajudar a alinhar mais os fios. E haja braço, viu? Gente, eu comecei esse cabelo, eu acho que era 10 horas da manhã, de domingo, porque aqui a gente trabalha também no domingo. E terminei 2h30 da tarde. Haja braço pra secar esse cabelo. Foi um desafio. Mas, no final, tudo dá certo. Eu vou seguir aí com o processo, vocês vão vendo, né? O processo aí de secagem como foi. 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 Bom, meus amor, depois da escovação, vamos para a etapa de prancha. Peguei mechas bem finas, quase transparentes e fui pranchando esse cabelo no máximo 20 vezes. A temperatura da prancha foi em 230. Apesar que ela tinha luzes nos fios, mas como se trata de um cabelo bem resistente, eu pranchei na temperatura de 230 para me dar um alisamento maior. Eu pranchei de 10 a 20 vezes na raiz e no comprimento 3 a 4 vezes, tá? Não fiquei pranchando muito comprimento não, porque como eu falei a vocês, como ela já tem luzes, para não partir essa parte das luzes, né? O alisamento maior seria mais na raiz. Então, de 10 a 20 vezes eu vim pranchando esse cabelo. Como é que eu sei a hora de parar essa pranchagem? Quando você estiver pranchando e você ver que o cabelo está voltando para a raiz, é sinal que ali já deu, tá? Não é para pranchar mais. Então, fui pranchando esse cabelo, mecha bem fina, de 10 a 20 vezes, com a prancha na temperatura de 230. Música 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 E esse foi o resultado da Bio H2O, que é um alinhamento térmico da Max Cosmético. Gente, progressiva de passo único, então eu nunca lavo o cabelo depois que eu termino de aplicar. Eu espero 3 dias, mando a cliente voltar para a gente fazer uma hidratação no cabelo, uma hidratação pós-química. E ver como é que ficou o alisamento, tá? Essa progressiva alisou este cabelo, que é super resistente, uns 70%. Baixou o volume, deu brilho e maciez, tá? A cliente gostou do resultado e a gente também. Próxima hidratação eu vou trazer para vocês como é que ficou esse cabelo pós-progressiva. Então é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Se gostou, não se esquece de se inscrever, dar like e ativar esta bendita ceneta. Bye, bye, que eu fui! Música Música Música